E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patifaria e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos com o nosso T20 Boladão para jogar mais uma corridinha de looping cobra bizarro e tem 4 pessoas na sala. O que é lindo, porque eu tinha lotado a sala de pessoas da Patifaria e de repente sobrou 4. Sim, pois é gente, me desculpem, mas eu vou aproveitar do bug porque vai ficar muito mais fácil de fazer esse mapa com menos pessoas. Porque o mapa é foda, inclusive o recomendado é que ele seja feito em modo fantasma, velho. Pois é, então eu estou um pouco preocupado em Javes, confesso que estou preocupado com esse super looping de forma de cobra. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito, se inscrever no canal para muito mais conteúdo. Este, se não me engano, é o sexto vídeo do dia, eu acho que esse é o último vídeo do dia. E hoje já rolou vídeo aí analisando o trailer do Esquadrão Suicida, hoje rolou Rocket League, rolou dois vídeos de Rocket League. Esse aqui é o terceiro GTA, então se você não assiste... olha o bagulho ali já, ó. Então se você não entrou no canal hoje, eu recomendo que você entre e acompanhe tudo, porque é realmente um dia bem bacana. Eu bati antes do jogo, antes da treta começar, eu já bati já. Mas beleza, simbora. São 20 checkpoints, então tem uma enroladinha aqui antes de chegar no ponto fatídico da coisa. E eu, cara, eu estou dirigindo mal pra cacete. Eu não estou conseguindo fazer as curvas, galera. Eu coloco o carro para fazer curvas e ele não vai, mano. Acho que eu preciso frear um pouco antes. Eu estou freando mal, mas é a vida, né? Vamos continuar por aqui, ó. E o cara foi desenhando todo o caminho com esses tanques de propano. Este tanque de propano, né? Olha, olha o meu aerofólio levantando. Que coisa foda. Que carro, jovens. O azul dele pega só de alguns ângulos. Algumas pessoas falam, ah, você mudou a cor do carro? Não, gente. O perolado, ele só funciona com a residência da luz. É um negócio assim, né? Enfim, simbora. A galera já fez o bagulho. É, pelo jeito, não muito difícil. E, ué, eu achei já bem dificinho mesmo, né? O meu carro foi o único que travou aqui, pelo jeito. Mas, não. A galera também não deu muito certo. A gente continuou fazendo loop. Fiz o bagulho. Mano, ele vai se jogando de parede em parede. Eu fiz. Eita, cuzão. O bagulho vai te quicando de parede em parede. E vai te posicionando. É tranquilo, galera. É bem tranquilo mesmo de fazer este mapinha. Tô feliz já. Tô feliz. Fiz de first. Eu pensei que eu ia errar, mas não. Firstei bonitamente. Ó o negócio que eu explodi dessa vez. Eu consegui. Cara, é o mapa do ping-pong, né? Toda parede que tem, eu bato. E na hora do loop, ele é importante bater na parede, né? E a galera tá presa lá, jovens. Imagina fazer isso aqui com 70 mil pessoas. Não ia dar, jovens. Não ia dar. Eu só fiz de first, assim. Porque tá tranquilo. Porque tem pouca gente. Senão já era. Ó o japa é o que tá em primeiro, né? Eu acho que o japa, se não me engano, é o que tá em primeiro. É ele mesmo. Então tem chance de a gente ganhar ainda essa corrida. Vamos correr aqui com tudo. É só eu acertar, velho. Eu acertei a primeira. Eu acho que dá pra fazer de primeira isso aqui de novo, viu? Não é por nada, não. Mas eu honestamente acho que dá. Ai, ai. Opa. Dei aquela batinha. O japa perdeu o controle, mas não perdeu. Virou ali. É agora, velho. É agora, velho. Deixa ele na frente. Deixa ele na frente e torcer pra ele errar. Eu vou me jogar aqui no container. Ai, perdi o controle. Puta. Perdi fodamente o controle, jovens. Tava muito bom pra ser verdade, né, galera? Pois é. Acabei errando. Imagina fazer a pista inteira de first. Vai ser muito lindo. Mas esse container aqui não é tão bem colocado assim. Ai, ó. Ao contrário, ele é bem mal colocado, né? Fodeu. Jabba terminou em primeiro e eu estou fodidamente preso aqui em terceiro. O brother ali que tava em terceiro também não conseguiu fazer o checkpoint. Então, na real, esse container é uma bosta. Ô, container, filha da puta, mano. Não se joga nesse container, não, galera. Esse container é ruim, é lixo. Tem que no máximo dar uma forcinha aqui pra alinhar o carro. Mas só, mano. Pelo amor de Deus. O container me fodeu. Agora foi. Entrei no negócio. Vai batendo em parede, em parede. Quica em uma, quica na outra, quica na outra, quica na outra. Me jogou. E o cara ali tá terminando ali na minha frente. Imagina, eu vou terminar em último. Que bom, né, jovens? Que beleza, que beleza. O outro ali ainda me deixou terminar em terceiro pra não ficar tão feio. Mas a corrida é boa. O loop é bom e é brasileiro. Se não me engano, o cara que fez chama Henrique ou alguma coisa. Enfim, mapinha muito rapidex. Eu peço desculpas a vocês que entraram e caíram. Mas eu vou gravar mais mapa agora com o pessoal. Então vamos voltar a mais uma sala. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Espero que tenham gostado desse loop bizarro. Eu espero você numa próxima, viu? Tá fazendo continência? É nóis. Tamo junto. Abraço, galera. Até lá. E valeu.